Servi! É graças ao escuteiro. Eu sempre digo, o escuteiro vai me dar mulher. É mentira. Antes de nós falarmos do tema do vídeo de hoje, deixa eu falar um pouco do escuteiro. O escuteiro é alguém muito alegre, é alguém muito feliz, quer ser triste e ficar acólito. Ou o mejista. O escuteiro é solidário, o escuteiro quer sempre ajudar todo mundo. O escuteiro está sempre com uma boa disposição de espírito. Onde tem escuteiro é um ambiente, com certeza que é muito divertido. O escuteiro é um escuteiro. No vídeo de hoje, eu vou falar de sete tipos de escuteiros que tem no acampamento. Para quem não sabe o que é um acampamento, vai pesquisar na internet. Escuteiro padre. O escuteiro padre, normalmente é aquele que tem uma vida religiosa assim, ou é direita. Se você é escuteiro e está a me ouvir agora, você se deve conta, o escuteiro padre, normalmente, nas suas atividades, ele mede sempre, partilha bíblica. Se estiveres no acampamento e veres um escuteiro no seu canto, como a Bíblia, é aquele escuteiro padre. Escuteiro preguiçoso. Como diz o nome, preguiçoso, acho que esse tipo de escuteiros deverão ficar em casa, porque no acampamento, você não pode ficar parado. Normalmente no acampamento, somos acordados às 6 horas e ponto. Mas antes, dão alerta às 5 horas e 30 minutos. Mas vemos-nos na luz alerta, esse escuteiro preguiçoso não acorda, pensa que está em casa, ou seja, quer acordar 10 horas. Mas só que tem um problema, leva sempre castigo. No momento de fazer a montagem do campo, o escuteiro preguiçoso sempre desaparece. Você estiver no acampamento, aquele escuteiro que está sempre a desaparecer na hora de trabalhar, aquele é o escuteiro preguiçoso. Escuteiro goloso. Normalmente o escuteiro goloso, são aqueles que têm um corpo mais pequeno. Aquele fininho, aquele que você acha não, esse aqui come pouco, é mesmo aquele que gosta de comer. No meu agê, o escuteiro mais goloso é o áureo. Mas o áureo é uma coisa assim, mas da forma que come, escuteiro puto sujo. O escuteiro puto sujo é mesmo aquele que não toma banho, ele pode ir no acampamento e ir em casa não banhar e passar toda semana sem banhar até o acampamento terminar. Normalmente quem faz isso no meu agê é o Isaac. Isaac não toma banho no acampamento. O mais agravante é que ele não cheira mal. Quer dizer, uns cheiram, mas outros não cheiram. E eles têm uma teoria que eu até acho que é verídica. Só para quem se sente sujo. É ridículo, mas faz sentido. Ser um mulherengo no mundo escutista, tudo é o contrário. Você acha que é mais broto, mais bonito. As meninas de lá acham que são os mais feios. E os mais feios, os mais feios, elas acham que são os mais bonitos. E esses feios, normalmente são os mais mulherengo. A prova disso é que quando nós estamos no acampamento regional, as meninas de outros agê querem os escuteiros do meu agê. E nós somos bem feios. E os escuteiros mulherengo. Não é porque namoram à toa, não. É simplesmente onde ele está, tem revolta, tem boi da mulher. E não estão a falar de coisas do tipo ilícitas, não. Ou estão a falar da escola, ou estão a falar de outras igrejas. Escuteiro bardeado. Esse escuteiro não anda sozinho. Ele tem um grupo que você vê, daí não, e você mesmo já vê a estrutura, a bardeia em pessoa. São aqueles que querem opinar quando não têm opinião. Querem aparecer quando não são convidados. Escuteiros bestes. Produzindo em português, eu estou a dizer os melhores escuteiros, mas não. Nesse caso, escuteiros bestes. São aqueles que estão sempre assim, de sexo oposto. Nós achamos que são namorados, que contam tudo, tudo que tem no acampamento. Se a outra sabe, o outro também tem que saber. E às vezes dá raiva. Escuteiro fantasma. Esses se aparecem no fim do acampamento. E não é porque eles não foram no acampamento, eles participaram de todo o acampamento. Mas passaram-se de tão despercebidos, que você nem dá conta quem ele é. Ok, você sabe que esse homem estava aqui, participou no acampamento. Escuteiro que faz o acampamento cuia. Eu não vou falar deles. Você que está a assistir esse vídeo, chama o teu amigo escuteiro. Ou se você é um escuteiro, se você acha que é o escuteiro que faz o acampamento cuia. Podes comentar aqui ou partilha no teu amigo que você acha que faz o acampamento cuia. Para eles virem aqui assistir o vídeo. E nós, família, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Subscrevam-se no canal. Partilhem, 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 partilhem. Até o telefone partir ou o computador estragal. E não se esqueçam da meta de chegar mil inscritos só esse ano.